A segunda maior cidade do país, além de ser um dos principais cartões postais brasileiros, é um importante polo econômico, com as mesmas demandas de transporte das maiores metrópoles do mundo. Sendo assim, precisa de meios de transportes eficientes. Em funcionamento desde 1979, o metrô do Rio de Janeiro transporta diariamente centenas de milhares de passageiros, unindo diversas regiões da cidade. O usuário pode comprar seu bilhete nos terminais de autoatendimento da Perto, uma empresa do grupo Digicom, e posteriormente passar pelos bloqueios, que contam com o sistema de bilhetagem da Digicom. O sistema permite integração com diversas linhas de ônibus, que também contam com a tecnologia da Digicom. São décadas de experiência em sistemas de transporte à disposição da população carioca. Digicom. Inovando por você.